Esse é o Poseidon. O quê? Essa é minha lista de tarefas para hoje? Já chega! Terminei! Eu preciso de férias! Eu vou para o resort. Tente lidar com isso sem mim! Senhoritas, isso são lanches? Olha, vocês não podem trazer só a própria comida. Tchau! Ashley, o que devemos fazer? Maggie, olha! Essa é a nossa chance! Uma festa no oceano! Espere! O que tem em suas mãos? Acessórios para a festa, conchas do mar. Ouça! Ashley, vamos embora! Que guarda ingênuo! Não era o som do oceano. Era o suco da concha. Hum! Que gosto bom! Muito bem, senhoras! Quem era aquele? O dono desse lugar, Poseidon! Uau! Por que você está aqui, Afrodite Dourada? Vim dançar para o Poseidon! Comerei uma moeda enquanto Holly dança. Ashley, espere! Vamos para a piscina! Então você pode comer! Hum! Esse ouro tem gosto de chocolate! Boa tarde! Boa tarde! Você está aqui para trabalhar? Isso é tão terrível! Eles fizeram uma bagunça na piscina! Eu vou limpar! Entre! Só não faça barulho! A operação de limpeza está começando! Entre! Minha lojinha já está aberta! O que você gostaria? Bolos? E olhos pra você! Eu também tenho marshmallows! Aqui! Ah! É o gerente! Desculpa! Acabou tudo! Embora eu tenha um esconderijo secreto! Apenas pra você! Obrigada por sua compra! Que negócio lucrativo! O guarda não vai nos deixar entrar! Vou esconder meus pirulitos! Holly, espere! Tenho uma isca melhor! Oreo em um fio! Ah! Eu amo Oreos! Vem aqui! Funcionou! Para onde foi o guarda? Isso é estranho! Essa lei tem sua própria maneira de relaxar! Despeje flocos de milho do colete em uma máscara de mergulho e adicione o leite de um regador! Estou te observando! Ok, cereal! Vamos nadar! Boa tarde! Uau! O guarda está hipnotizado! Os pirulitos acertaram em cheio! Pirulitos! 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 Eu posso ir, né? Obrigada! Meus pirulitos! Pare! Por quê? Você tem algo que vai contra as regras! Estou te dizendo pela centésima vez! Esses são meus fones de ouvido! Eles são feitos de conchas! Senhor? Sim, senhor! Boa música, amigo! Ei, tridente! Esses são meus fones de ouvido! Ei, Poseidon! Quer ver um truque? Estenda a sua mão! Eu guardo o chiclete aqui! Ótima ideia, amigo! Mas não diga ao guarda! Uau! O que são essas flores? Esses são os meus moinhos de vento de flores! Por que isso não está funcionando? Há algo de errado com ele? Esses são Skittles! Yummy! Vou ficar com essa flor! Ok! Meu plano de moinho de vento falhou! Levante-se! Sim, senhor, senhor! Chega de dormir! Deixe o Salva-Vidas entrar! Olá, Salva-Vidas! Sua coda de alto-falante é tão gostosa! Quer um pouco? Aproveite! É doce! Hum! Isso é tão saboroso! Vamos aumentar a música! Não funciona! Rolly, vamos fazer beatbox! Não precisamos de um alto-falante! Boa música, pessoal! Vocês são incríveis! Entrem! Ok, a música acabou! Podemos comer nossos lanches escondidos! Meu pote de óleo com isca está pronto! Vamos pescar! Não, não, não! Sem pesca na piscina! Estou levando sua vara de pescar embora! O importante é que ainda tenho minha isca! Que minhoca de goma suculenta! Aqui está o meu ingresso! Entre! O que é isso? Há um rastro doce atrás da Ashley! Ela deve ser uma violadora de regras! Guarda, você não vai me pegar! Por que ficou escuro? Ela fugiu! Pelo menos eu posso comer! Senhoras! O que vocês têm aqui? Uau! Esse é o meu livro favorito! Você se lembra daquela corrida épica entre os cowboys e alienígenas do terceiro capítulo? Hum, sim, com certeza! O terceiro capítulo é o melhor! Uau! Eu amo garotas que leem! O segredo do nosso amor pelos livros são nossos marca-páginas gostosos! Meu telefone de concha está tocando! Olá, Poseidon! Senhor! Estou nisso, Poseidon! Senhor! Aqui está o meu ingresso! Olá! Tudo bem! Vamos! Patos! Opa! Meu patinho! Não assuste as pessoas assim! Meu coração não aguenta! Ah, Poseidon, senhor! Estou de volta à linha! Minha família de patos! Bebês! Vocês podem nadar enquanto eu bebo coca do pato mais velho! Um bolo? Como você sabe que é meu aniversário? Vamos fingir! Claro que é pra você! Faça um desejo! Eu quero uma promoção! Ei! Onde está meu bolo? Outra falha! Olha! Apague as velas! Yay! Espere! O que você tem? Uma festa de aniversário! Opa! O balão não aguentou a diversão! Ah! Meu bigode! Vamos! Corre, Alice! Pelo menos o outro balão com doce está ok! Espere! Espere! O que você tem? É um chocalho para o meu bebê! Posso dar uma olhada? Ah! Isso é um bebê? Não chore, querida! Aqui está seu chocalho gostoso favorito! Desculpe, você pode entrar! As crianças crescem tão rápido! Você está violando! Ah, senhor, sinto muito! Tenho estado de olho em todos os visitantes! Guarda! Você está despedido! Olha a quantidade de comida que entrou na piscina! Você gostou dos nossos lanches em um parque aquático? Então comente abaixo como você passaria com um doce por um segurança! Você esconderia em um alto-falante, um balão ou conchas? E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo! Inscreva-se no nosso canal e clique no sino para não perder os novos truques doces do Trom Trom!